Olá pessoal, eu sou a Isiane Verando e hoje o vídeo é falando sobre esse suco laxante de mamão e ameixa. Eu sei que a maioria das pessoas aí sofre com prisão de ventre, especialmente as mulheres, então esse vídeo é pra vocês, então já deixa seu like aí e já se inscreve no canal. O mamão ele protege os olhos, melhora o funcionamento intestinal, é revitalizante da pele, combate a fadiga, melhora a cicatrização de ferimentos, fortalece o sistema imunológico. A ameixa é conhecida como um laxante natural, ela também tem um elevado valor nutricional, cheia de fibras e nutrientes, rica em antioxidantes, estimula o funcionamento do intestino, promove a saúde dos ossos, ajuda a equilibrar o nível de açúcar no sangue e tem substâncias importantes para a saúde do coração. Por isso esses dois ingredientes são tão importantes nesse suco e com certeza vai fazer um grande efeito aí para melhorar o seu intestino e fazer esse relaxante natural para você. Agora vamos à receita e nós vamos usar apenas dois ingredientes, que é meio mamão, quatro ameixas secas e meio copo de água. Vamos pegar o mamão e vamos tirar essa metade do mamão, vamos colocar tudo para bater no liquidificador, mas eu já peço por favor para você deixar o seu like aí, se inscrever e compartilhar no Facebook e o WhatsApp, que vai me ajudar muito. Então vamos juntar todos esses ingredientes e vamos bater. Vamos bater bem mesmo para ele ficar bem trituradinho e você tomar aí com facilidade. Não é para coar, tá? Você pode tomar todas as manhãs, se você tiver muito problema com seu intestino preguiçoso, que você vai ver o efeito maravilhoso que vai dar em você. Então essa é a receita de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar um comentário para mim. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima!